Calcule a probabilidade de obter exatamente duas caras quando atirarmos três moedas ao ar. Então, vamos pensar no espaço de resultados que temos. Vamos pensar em todos os cenários possíveis. Portanto, posso tirar tudo caras. Se atirar ao ar a moeda 1, sai uma cara. Se atirar a moeda 2, sai uma cara. Se atirar a moeda 3, sai uma cara. Podem sair duas caras e depois uma coroa. Podem sair cara, coroa, cara. Podem sair cara, coroa, coroa. Podem sair coroa, cara, cara. Podem sair coroa, cara, coroa. Podem sair coroa, coroa, cara. Ou pode sair coroa, coroa e coroa. Estas são as diferentes possibilidades de se atirar 3 moedas ao ar. Podemos talvez dizer que esta é a primeira vez que atiro, a segunda vez e a terceira vez. Agora, aqui temos o espaço de resultados. Existem 8 resultados possíveis. Vou escrever isso aqui. A probabilidade de saírem exatamente duas caras, vou escrever cá para poupar espaço. Bem, qual o tamanho do nosso espaço de resultados? Tenho 8 resultados possíveis. 8. Estes são os resultados possíveis. Todos os elementos do espaço de resultados. Quantos destes casos possíveis satisfazem os requisitos deste acontecimento? Ou seja, são casos favoráveis. Podemos chamar este acontecimento de acontecimento composto, porque existem mais do que um caso favorável. Bem, vamos então pensar acerca de saírem exatamente duas caras. Aqui temos três caras, portanto, não são exatamente duas caras. Aqui temos exatamente duas caras. Aqui temos precisamente duas caras. Aqui existe apenas uma cara. Aqui temos exatamente duas caras. Aqui temos apenas uma cara. Apenas uma cara. E aqui não há caras. Portanto, um, dois, três dos casos possíveis estão associados a este acontecimento. Temos três casos favoráveis a este acontecimento. Três resultados. Os resultados que satisfazem os requisitos deste acontecimento ou que pertencem a este acontecimento. Então, a probabilidade de nos sair exatamente duas caras quando lançamos três moedas ao ar é de três casos favoráveis sobre oito casos possíveis. Então, o resultado é três sobre oito. Até à próxima!